O próximo poema é um poema do Milton Nascimento, o cantor brasileiro, o Bituca, Milton Nascimento. Este poema é um poema belíssimo, que trata exatamente dos problemas que tem havido com os africanos à porta da Europa. Portanto, isto vai à memória dos meus irmãos africanos, que perderam a vida nas muralhas da fortificada velha Europa. Todo mundo! Reviver tudo o que sofreu. Porto de desesperança e lágrima, dor de solidão. Reza para os teus orixás. Guarda o toque do tambor para saudar a tua beleza. Na volta da razão, pele negra, quente e nega. Teu corpo e o suor para dança da alegria e milazas para voar. E milazas para voar, e milazas para voar. Que haverão de vir um dia, e que chegue já, não demore não. Hora de humanidade acordar, continente e mais. A canção segue a pedir por ti. A canção segue a pedir por nós. África, 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 berço dos meus pais. Ouça a voz do teu lamento. Ouça a voz do teu lamento. De multidão, grade de escravidão. A vergonha dia a dia. A vergonha dia a dia. A vergonha dia a dia. E o vento do teu sul. O vento do teu sul é semente de outra história que já se repetiu, que já se repetiu, que já se repetiu. A aurora que esperamos, e o homem não sentiu, que o fim dessa maldade é o gás que gera o caos. É a marca da loucura. África, África, em nome de Deus, cala a boca desse mundo, cala a boca desse mundo. E caminha até nunca mais, até nunca mais, até nunca mais. A canção chega a torcer por nós. Obrigado. Obrigado.